Bom gente, bem amigos aqui. Estou aqui na Praia Grande. Aconteceu um fato muito interessante. Estava no mar e vi aqui uma espécie rara, que é um moncego oceânico. Ele está lutando para sobreviver. Aqui não consegue. É muito difícil. Já chamei os binólogos. Vamos ver aí o que vai acontecer com essa espécie rara. Muito obrigado. Valeu.